De hoje até quinta-feira, cerca de 3 mil mulheres estão reunidas em Brasília para discutir e elaborar políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da abertura do evento. Em seu discurso, Dilma ressaltou que como primeira mulher presidenta da República considera essa uma das conferências mais importantes porque representa o empoderamento da mulher nos dias de hoje. Dilma Rousseff reafirmou seu compromisso de aprofundar as políticas de igualdade de gênero no país e garantiu que os boatos sobre o fim da Secretaria de Políticas para as Mulheres são infundados. Pelo contrário, a presidenta disse que pretende investir ainda mais nas ações deste ministério. Amanhã, no NBR Notícias, você acompanha mais detalhes da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.